Até esta quarta-feira, dia 31 de julho, a Universidade Federal do Estado de Sergipe segue com as inscrições abertas para o programa Licenciados na Escola. É um trabalho desenvolvido aqui pela Instituição Federal, que atende aos acadêmicos dos cursos de licenciatura. Para tratar sobre esse assunto, Fernanda Bispo, ela que é a diretora do Departamento de Licenciaturas e Bacharelados aqui da Universidade Federal de Sergipe. Fernanda, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o ano 2020. Exatamente. A gente está com esse programa desde 2020. Ele foi institucionalizado como programa em 2022, a partir da criação da resolução própria. Hoje a gente atua com 16 núcleos de diferentes licenciaturas, tanto aqui do Campus São Cristóvão quanto do Campus Itabaiana. E agora a gente está abrindo esse edital para que os alunos da UF se inscrevam e complementem as vagas ociosas que existem hoje nos núcleos, em virtude de alunos que se formam dentro da Prograde. Esse programa é uma iniciativa que a gente tem um carinho muito grande, porque a ideia do Prolice é alcançar o chão da escola e não só isso, é também levar produções acadêmicas, levar inovação pedagógica para as escolas que fazem parte. Hoje tem escola da rede estadual, da rede municipal, da rede federal. E aí a gente quer que as produções do programa ultrapassem o muro da UF, da universidade. A gente vê que ainda há um mito dizendo que o que se produz na universidade não é popularizado entre a comunidade. Então assim, o Prolice é uma forma efetiva de a gente levar para a comunidade as produções aqui da UF e um retorno para a sociedade imediata, até com os nossos alunos que já estão, desde o primeiro período, devolvendo para a sociedade aquele aprendizado, aquele conhecimento e colocando em prática a teoria dos cursos de licenciatura. Eu deduzo que seja inclusive um baita de um intercâmbio entre as atividades desenvolvidas dentro do cenário acadêmico juntamente com o cenário vivenciado nas instituições escolares. Aprendem os acadêmicos que estão indo para as escolas, os professores que estão nas escolas, mas não passam por uma reciclagem de aprendizados que são características da instituição federal de ensino, no caso da UFES, e os próprios alunos que são agraciados com esse misto de qualificações profissionais. Exatamente. A ideia do programa é justamente essa, que as teorias renovadas e que as teorias com novos olhares, novas discussões sejam levadas para a sala de aula e que contribuam com aquela didática já existente, com o professor que já está também, que é interesse do professor estar sempre se renovando, renovando o seu conhecimento e buscando dar o melhor ensino possível aos alunos. Então, o Prolice atua nessa linha de contribuir positivamente, como resultado também do Prolice, há publicações que estão disponíveis no repositório institucional, e aí a pessoa que tem interesse em descobrir mais sobre o Prolice, ela pode acessar esses livros que são de domínio público, e lá os estudantes e professores envolvidos, eles registram suas experiências, e inclusive registram quais as experiências exitosas, resultantes do programa. Quem pode participar dessas atividades, como a senhora bem enalteceu, a partir do primeiro período, os estudantes, os acadêmicos já podem pleitear esses espaços. Mas quais são os critérios e, de fato, quem pode participar desse programa? Hoje, como o programa é custeado por um recurso penais, então a gente tem que, o aluno pode atuar, se ele não tiver esse perfil socioeconômico, ele pode atuar como bolsista no Prolice, mas o foco para recebimento de bolsa, o aluno tem que necessariamente passar por uma chamada pública da Proreitoria de Assuntos Estudantis, a Proeste, e estar com o parecer de apto nessa chamada pública. É o principal critério hoje que, às vezes, o aluno se inscreve, achando que não é necessário estar apto, e aí ele acaba deixando de ocupar a vaga de bolsista, porque ele não está atendendo a esse critério. O aluno que é voluntário, não. Ele precisa estar vinculado a um curso de licenciatura constante no edital. Então, o curso... Hoje a gente tem vaga para geografia, história, letras portuguesas, química, matemática... São esses cursos, se eu não estiver esquecendo de algum. Então, esses alunos desses cursos especificamente têm ciências biológicas. Eles têm que se inscrever nos cursos que estão lá disponíveis no edital, porque a gente só tem núcleos para essas áreas atualmente, né? A ideia é ampliar cada vez mais o programa, mas a gente não tem orçamento, então a gente está trabalhando com orçamento hoje e com os núcleos que já vinham atuando desde 2022. Alguns núcleos foram modificados, mas esses núcleos são basicamente os mesmos que a gente já vinha atuando em 2022. E aí eles precisam ser desses cursos, de qualquer período letivo, e para ocupar a vaga de bolsista estar apto na chamada pública. Fernanda Bispo, diretora do Departamento de Licenciaturas e Bacharelada aqui da Universidade Federal do Sergipe, Muito obrigado por nos receber e dialogar com a gente, tá? Lembrando que as inscrições seguem até esta quarta-feira, tá? Dia 31 de julho, e todas as informações vocês podem adquirir diretamente aqui com a instituição, aqui com a Universidade Federal do Estado do Sergipe. Voltamos aos estúdios.